Sua eminência é o cardeal Dom Virgílio do Carmo da Silva, Sdb. Ramutu Hoesejere inaugura o Centro Juvenil no Campo Futebol e ao sul Kelly Vemassi. Rafaim inaugura o Secretário do Estado de Juventude no Desporto, Abraão no Cossico Saldanha, Lová Comunidade Salesiana Sira, Tambabela, estabelece Centro Juvenil no Campo Basquetebol. No Bãoensei desenvolve no Completa Diacliutã, Facilidade Desportiva, onde facilita a formação, mas jovem foi em Saia Sira e a Oso Kelly. A visita é o objetivo, mas inauguramos o Centro Juvenil e a Comunidade Salesiana Sira, para o ensaio Sira, a gente desenvolve o ensaio Sira e aproveita o agradecimento para a comunidade Salesiana Sira, para sermos esforços durante a contribuir para o desenvolvimento do ensaio Sira e o Timo Laram Tama. E a obra de balão é uma cidade completa e a minha colega é o ensaio Sira completo para o ensaio Sira. O ensaio Sira é o ensaio Sira e o ensaio Sira e o ensaio Sira. A linha do ensaio Sira e o ensaio Sira é o ensaio Sira e o ensaio Sira e o ensaio Sira e o ensaio Sira. O responsável Juventude Osqueli Agostinho da Conceção Sarmento Pinto explica, a Estação Osqueli estabelece Centro Juvenil, o objetivo é a atuação jovem Sira e conhecimento e a área desportiva. A unha jovem Sira e a educa o jovem Sira e a nossa personalidade. A unha jovem Sira é o ensaio Sira e a área católica, a unha jovem Sira e a contribuir para a nação. A unha jovem Sira e a cria condições suficiente. A unha jovem Sira é o ensaio Sira e a educa Sira, a forma de caráter, a nossa personalidade. A unha jovem Sira é o ensaio Sira e a cidadão é honesto. Enquanto da UNE, facilidade desportiva NB existiona e osqueli macaneçam Centro Juvenil no campo basquetebol. O Sibaucau, Pedro de Almeida, reportagem desportiva.